Fala galera, hoje eu tô fazendo pra vocês mais um episódio de Stray aqui no canal, o famoso jogo do gato No último vídeo a gente caiu aqui nesse coisa de lixo aqui, depois de a gente separar dos nossos brother lá Tristeza, machucamos a pata, agora o amarelão já tá um pouco melhor A gente vai continuar explorando aqui, esse saco tava se mexendo, eu queria saber o que que era Na real era uns ratos mexendo nele ali né Enfim, vamos continuar aqui, porque eu tô empolgado, tô gravando tudo no mesmo dia, porque eu quero jogar bastante de jogo Vamos lá Ih, fechou Fechou bem na hora Tô tipo numa cidade né Cidade morta Legal, gostei, gostei do nome, achei atrativo Isso é o céu ou é tipo um teto, mano? Ah, é um teto, é um teto Tão tudo alinhadinhas Vamos dar uma bizóia né, vamos dar uma bizóia aqui Esse jogo era pra ser mais escuro tá, eu dei uma aumentada na claridade né, no brilho do jogo, porque senão... Susto, cacete Senão vocês não iam enxergar porra nenhuma, eu tive que aumentar um pouco Tem como eu subir aqui? Tem, tem Tem como eu descer Sobe E aí câmera de segurança Salve Literalmente uma cidade bem morta né, só tem uns bichos aqui Um robô morto O chap, mano Do filme lá, do chap Posso subir no degrau? Posso, posso ficar sentadinho aqui? Não posso Sempre é bom dar uma explorada né, eu posso sempre subir nessas coisas aqui pô Não dá nada explorar né Acho que essa pilha de ficar subindo nas coisas e tal vai ser pra fugir daqueles bichinhos que a gente viu no trailer né Eles, meio que uns ratinhos, sei lá Tem como segurança ali Outro chap morto aqui E que porra Hello Help Gostei, achei É uma placa que se eu visse numa cidade nesse pique aqui, eu seguiria, tá ligado? Follow me Peguei quem, maluco? Essa é a timbal a porta né Bota o freq aqui Follow game, nice Pulou aqui Pulou lá Pulou aqui Tá, eu não tenho como passar aqui né Eu tenho que Ir por outro canto Pra subir ali Não vai Se eu cair aqui eu vou ser triturado Eu não quero Nossa Se tiver alguma parte do jogo onde o gato é triturado moleque Eu fecho isso aqui, nunca mais abro E eu cometo loucuras hein mano Não tem muito mais pra onde E ali sim Eu posso dar tipo um zoom Ali tem coisa Fazer pra lá Pra cá não tem bem coisa né Pra lá tem coisa Mas eu não teria que dar um jeito de trancar isso aqui primeiro Pra fazer qualquer coisa Tô com medo gente, eu não quero ir ali cara Eu não quero ver esse gato morrer cara Se eu ver esse gato morrer eu vou ficar muito triste Ah, eu posso correr agora Ah, eu posso correr agora Me joguei Dá pra subir aqui É porque tem coisa Não, não tem coisa Infelizmente Ah, essa lá tinha Ah 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 Sabia que o gato ia morrer se eu fosse Tinta, tinta Aqui Ah, não tem motivo É só porque gato gosta de derrubar as coisas Isso aqui literalmente mostra o que é ser um gato Tá ligado É ficar derrubando as coisas Não, derruba Pra ser gato tem que derrubar as coisas Não sei nem se isso aqui vai causar alguma coisa mais tarde Mas eu vou derrubar tudo Porque isso aqui é ser gato Entendeu Esse jogo aqui é basicamente o jogo do gato não tem outro nome né Porque é um negócio de como ser gato Acho que não era muito pra ali Pra cá também não tem nada Dá de subir no telhadinho Deixa eu subir no telhadinho pra ver Pode encontrar acima do telhadinho Será que eu preciso correr? Não Olha que bonitinho Olha o centro Ah, mas aí o zoom não foca nele Cai, só queria dar um zoom no gato Ah, dá pra pular ali Peraí, dá uma laga Para de laga Para de laga Peraí, parou Funcionou Por enquanto Eu vejo porque que tá dando essas lagadinhas Pra atualizar o driver da placa de vídeo Ah, dá pra de... Ah, quebrar o vidro É, palanca Regato tem muitas funções Ah, caguei minhas patas Ah, caguei minhas patas Ih Tempo que Acabando com os tapetes Esse aqui é ser gato Nice Tô fazendo isso aqui também Tá subindo o sofá Pular ali Derrubar as coisas, né? Tem que ser gato, pô Pronto Hum, aguinha Sempre bom Se eu subir no balde Eu desço tipo um elevador Não que eu precisasse, não Se eu sou um gato Eu posso escalar as coisas Vem aqui assim Ih, aí de lá eu pulo lá em cima Certeza sim Ratinho aqui, ó Bande de ratos safados Quanto será que eu vou tomar um sustão, mano? Uns bichos desse Quietinho Coitado, mano Ué Hum Bagulho esquisito aí, mano Lá aqui Ratinho E não são ratos Teninho Smet É, sabe o que... Cara Ai, 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 sai Mano Esses bichos é muito aquele escaranguejinho do Half-Life, tá ligado? Muito, velho É o mesmo som até, pô Quase assim Foi bem inspirado, mano Achei bem legal Sai, sai, sai Deixa meu gato em paz, bando de vagabundo Arrombados Ai, meu deus, tá saindo analógico, porra Caralho, 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 caralho Meu deus, é muito bicho, cara Sai, porra Não Sai Nunca, vocês nunca vão me pegar vivo Ah, bando de otário Vem, pô Já vou, já, calma Pode ter coisa pra cá Vai ter B, para Era pra cá mesmo que eu tinha que ir Os manequim, mano Ah, eu não vou ficar por aqui muito tempo não Tenho medo de manequim Não, tem que ser pra lá, né? As coisas pra pular estão ali, mas Não tô podendo pular Ah, tá pra cá Ainda bem que essa mais ela tá bem presa Me ar de novo Tudo pelo estilo Lá pra lá Vou derrubar isso aqui, né? Que é o que gato faz Pra ali Tudo bem azul lá Salvou alguém Cabo para a minha Ah Quando eu miro eu ganho dica Ó Tem que usar o cordão Como que eu chego no cordão? X-Train-a-Tings, né? A mãe do Will lá falando com ele Curado Por aqui, né? Aqui desce Aqui não faz nada Pra cá também não tem nada Uma TV de tubola Pode rolar o barril Ah, tentando descer as cataratas Num barril, ah Caraca, hein Quem pegou, pegou, hein Se pegou, deixa nos comentários Deu uma resposta Ao grande lâmpada Ai, acho que eu era cena Ai, que legal Ai, que jogo bem pensado, cara Cara, esse daqui não foi o jogo do ano, cara Tá bom que vai competir com o novo God of War, né? Mas, pô, mano Entre, ah, matei deuses Não sei o que Pô, esse daqui é muito melhor, cara Ah Posso rolar Valeu, mano, câmera Tamo junto E dando dicas E dando dicas, né, mano Ainda tem dicas? Ah, e só lá Que dá dicas Entendi, entendi, entendi Socorro Posso pular na cadeirinha Descer da cadeirinha Meu Deus Joguei a cadeira de lan house longe Pô, tem câmera aqui Ah, não, 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 não Ah, que susto, porra Não me mata do coração Jogo desgraçado Pensei que Pensei que como eu fui correndo Ia dar merda Caralho, ainda reconhece Lá em cima, meu miado Porra, achei que veio assim Caralho, corrida é um merda Não devia ter corrido Vou derrubar essa tábua Tem que derrubar essa tábua Então tem que dar um jeito De subir, né Aqui, né Daria pra subir aqui Tecnicamente Ajeitar na cadeira Ajeitar na cadeira Porque o jogo tá bom Tá, vai descer lá pra cima Vamos lá Aí, 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 aí Cuidado aí, amarelão Porra Caindo aí, cara Matando o coração Sai fora, irmão Sai fora Ah, tá aqui Só aqui Consigo olhar o teto Relaxa, rapaziada Lançou por tempo Aí é índio Ah, tirei a bateria Cara, esse amarelão É muito esperto, cara Gosto muito do amarelão Big fan, mano Vamos pular, vinho O que eu tô Inventando O apartamento Ih, tá dando uma eslagadinha aqui É, o vídeo já tá com 19 minutos Rapaziada Explorando bastante Pulamos coisinhas Deu uma bugada na tela Pegamos numa nova área Saímos da Não saímos da Cidade Morta Mas estamos numa nova área Aqui na Cidade Morta Do apartamento Luzinha Amarelinha Bonitinha A gente continua aí No próximo vídeo De Stray O jogo do gato, mano Tô curtindo muito Autos parkour Tendo muito gato Derrubando as coisas Tás aqui Bantando uma gameplay Nesse PC aqui De CSzinho Teu gato chega Pisa em tudo Arruba tua kill Derruba teu vinho Desliga teu PC E é isso Só quem tem gato Sabe, mano Não sei Muito obrigado Por ter assistido Eu vou ficando por aqui E até o meu próximo vídeo Tchau 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 Tchau